Olá, meus seguidores lindos, tudo bem? Gente, tô arrumando o tempero aí, já tava tudo pronto, faltava pimenta do reino, e ele ficou muito molhado também, sabe? Aí fui colocar pimenta do reino, minha cunhada me deu, aquela pura mesmo, sabe? Aí coloquei mais sal, olha o tempero, gente, como ficou. Aí vou colocar pimenta do reino, ia ficar melhor do que o que tava, ó. Tem muita coisa aí, tem coentro, tem alho, tem pimenta ardida, tem cebola, tem umas ervas, tem a pimenta de macaco, né, que eu mostrei pra vocês no dia, que é boa pra saúde, né, pra colesterol alto, e tem a manjericão também, sabe? Olha, gente, que tempero lindo. Olha aí, prontinho, só colocar nas latinhas agora, ó. Pensa no cheiro, gente. Muito cheiroso. Olha aí, gente, nas latinhas. Olha, ó, tudo armazenado, né? Olha aí, vai só tampar, guardar pra ir usando, né, gente? Olha aí. Ficaram maravilhosos. Coloca tanta coisa nesses temperos, gente. Fica... Aí, quando a pessoa for usar, se quiser pisar um alho, né, junto, beleza, se não, tá prontinho. Cheiro, fiquem com Deus, tudo de bom.